Atenção passageiros do voo 01, com destino a cidade dos unicórnios. O voo sai em apenas 30 segundos. Meu Deus, mamãe, você ouviu isso? Ouvi, Vitória, a gente já tá atrasada. Vamos correr, vamos correr, senão a gente perde nosso voo. Eu não vou nem levar mais a mala. Ai, minha cabeça, eu bote minha cabeça na porta. Cuidado, eu não vou nem levar mais mala. Deixa a mala aí pra trás, vamos pegar nosso voo. Eu quero ir pra cidade dos unicórnios. Chegamos, meu Deus. Chegamos no paraíso, na cidade mais kawaii do Roblox. E aí, galerinha, estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de Roblox. E eu tô aqui com a minha mãe. Fala, galerinha, aqui é a Ana Mari Blox. E nós estamos aqui na cidade dos unicórnios. Isso mesmo, galera. Gente. Gente, preparem os corações. Porque esse é um mapa novo do Roblox. Gente, a gente tá trazendo pra vocês porque é o mapa mais lindo que eu já vi na vida. E, mamãe. Olha isso. Dá pra adotar unicórnio, gente. Mas além de você adotar um unicórnio, sabe o que que dá pra fazer também, mamãe? O quê, Vi? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Três, dois, um. Você virou um unicórnio, então me leva. Nossa, gente. Vem cá, eu quero adotar você. Olha só, gente. Nós podemos ser de três tamanhos. O maior, o médio e o pequenininho, gente. Deixa eu pegar você. Dá pra pegar você? Ai, que bonitinho, gente. Mas dá pra voltar. Olha só, também dá pra ser slime. Um slime gosma. Nossa, dá pra ser slime kawaii também. Um bem pequenininho amassado, coitado. Nossa, você vai ficar como slime? Amassado? Eu vou ser aqui. Olha, gente. Dá pra ser bem pequenininho. Olha o portal, Vitória. Olha logo o portal da cidade. Olha o tamanho desse unicórnio que tem na frente da cidade. Nossa. Então vamos entrar, Vi. Bora. Nossa, torre de unicórnio. Nossa. Eu vou esbarrar aqui neles. Eu vou pegar um no meio. Dá pra pegar um? Dá. Eles são muito grandes. Eles estão voando. Vi, eu peguei um unicórnio. Ele é muito pesado. Nossa, eu também vou pegar. Gente, que coisa mais linda. Gente, tá dando filote aqui, gente. Tem muito. Então vamos entrar, porque esse mapa é muito lindo. Mamãe, é pra cá. Ai, eu tô voltando. Eu tô voltando pro... Ok. Então, por onde nós começamos? Vamos começar por aqui pra direita? Tá, vamos lá. Você que sabe. Eu sou a Gui. Eu vi na internet que aqui ainda... É porque, gente, esse mapa, como ele é novo, ele ainda tem algumas alterações. Ele não é completo ainda. É verdade, pessoal. Esse mapa é um mapa novo, recém-criado aqui do Roblox. Sim. E o criador dele ainda está atualizando. Então o mapa não tá terminado. Só que... Então muita coisa nova vai vir pela frente. E talvez vão vir alguns bugs. Ah, sim. É porque ainda tá em criação, né? Gente do céu. Quanto slime. Vai ter alguns bugs no mapa por conta que o mapa ainda tá sendo criado. E vaza um de slime aqui, mamãe. Nossa, a gente entrou. E o que é isso? É uma quadra? É uma... Aqui é um tipo de academia. Olha só. Dá pra fazer aqui, ó. Uh! 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 Nossa, Vi. A gente veio pra malhar. Meu Deus! Mamãe! Ai! Olha só o meu exercício. Não, eu vou fazer. Gente, corta essa parte. Produção! Olha onde eu vim parar! Ai! Eu não aguento, gente. Eu ainda tô rouca porque eu tava gripada. Produção, corta essa parte. Malzinho aqui. Gente, é sério. É muito engraçado. Gente, a gente botou uma roupa. Só que a minha roupa, ela tá meio curta, né, mamãe? Tá um pouco curta. Eu tô ficando forte. Gente, a gente colocou essa roupa de unicórnio especialmente pra vir na cidade dos unicórnios visitar. Sim. Porque é o par... Oh! Oh! Abdominal! Olha aí! Abdominal! Vamos lá, então. Vamos continuar vendo. Mamãe, peraí. Eu quero te mostrar. A gente não tem lugar pra ficar, né? Não, mas eu sei que tem casas. Eu vi na internet... Vem cá, me segue aqui. Que tem casas. Eu vi que quando eu tava escolhendo a cidade pra gente passar as férias, né, o final de semana, eu vi que tinha apartamentos que a gente pode alugar. Mamãe, qual dessas cores você mais gosta? Qualquer uma. Verde, amarelo, todas. Vamos na roxa, que é bem bonita. São portais? Para nossas casas. O quê? Dá pra ter casa aqui, gente. Meu Deus, que coisa linda. Você não me falou nada que a gente ia ter uma casa no mundo dos unicórnios. Olha aí. Deixa eu ligar aqui a televisão, deixa eu ver se tá passando algum problema. Ah, eu vou dormir, mamãe. Com licença. Ah, mas não dorme no sofá. Vamos pra cama. Olha só. Essa daqui é a minha cama, gente. Gente, que lindo. Olha esse papel de parede. É, mas precisa ser reformado, né, gente? A janela tá caindo. Dá pra escovar o dente, será? Vamos ver. Ok. Dá pra escovar os dentinhos. Com a mão mesmo, né? Porque a gente não tem escova de dente. Porque a gente esqueceu a nossa mala, né? Ai, gente, veio pra cidade dos unicórnios e não esqueceu a nossa mala. Mas, ó, tem uma escova do lado. Só que é de cabelo. Calma aí. Dá pra fazer o quê? Dá pra lavar o rosto? Dá pra lavar o rosto. Aqui. Nossa, como eu tô folgada. Nossa, tá mesmo, mamãe. Com licença. Eu tô ocupando... Ah, não. Olha o tamanho do patinho de borracha, gente. Ai, que bonitinho. Eu tô muito cansada da viagem. Muitas horas de voo. Vai lá, Vi. Aqui, fazer o pipi aqui, básico. Oi. Então vamos explorar essa cidade, porque esse mapa é enorme. Gente, olha só que cozinha linda. Gente. Então vamos aqui, mamãe. Gente, é sério. É a cidade mais kawaii do mundo. É muito fofo. Olha isso, gente. Então vem cá, Vi. Cada cor dessa vai pra um lugar? É como se fosse uma... Cada cor dessa é um quarto, né? Olha. Eu fui nessa azul... É, zero unicórnios. Vou clicar em yes. Você foi? Sim. É quase a mesma coisa. Ah, só muda o papel de parede. Ó, e também muda aqui o papel da cama, olha só. Ai, mas esse quarto tá mais bonito. Ai, vamos pra esse. Olha esse banheiro, que lindo. Esse é o nosso quarto agora. Ai, tá tipo... Mamãe, aqui tem escova de dente. Nossa, a gente tava escovando com a mão. E agora como a gente sai daqui, Vi? Cadê a porta de saída? Calma aí, gente. Ali, olha, é o lugar de brinquedo. Vamos lá, gente, gente. Vamos, vamos explorar. Vamos sair com o medo. É sério, aqui é muito kawaii. Depois a gente vai adotar o unicórnio, porque tem gente local pra adotar o unicórnio. Sim, gente. É muito grande o mapa, gente. Gente, olha isso, o unicórnio preso. Oh, tadinho. Tadinho. Olha, Vi. Aqui é a parte pra adotar, gente. Então vamos entrar. Não tá dando pra entrar. Gente, eu acho que tá fechado agora. Ah, tá fechado. Os unicórnios tão dormindo, não pode entrar. É. Vamos entrar aqui. Aqui é uma fábrica de doces guloseimosos e unicornizados. Nossa, que linda essa fábrica. Nossa, sério. Olha isso, gente. É fábrica de doces. Essa escada sabe do que é? É de goma de mascar, gente. É de chiclete. Gente, eu quero morar aqui pra sempre. Não, mas a gente não pode comer todos os doces em um dia só, né, mamãe? Ai, não, gente. Mas é muito lindo, Vi. Olha só. Tá, então vamos continuar explorando porque senão a gente não termina de ver esse mundo porque é muito grande. Sim, gente. Vamos aqui. Eu já tô pegando o meu unicórnio aqui. A gente tem que deixar eles coitadinhos. Ok. É, porque a gente quando entra num local ele não pode entrar. Vamos no cinema. Teatro? Não, ali diz teatro, mas é cinema barra teatro. Sério? Não acredito que tem cinema de unicórnio. Olá, moça. Tudo bom com você? Você vai querer o quê? Uma pipoca. Pipoca doce. Uma pipoca doce. Então, a pipoca doce está um zilhão de unicórnicoins. Ah, eu não tenho dinheiro não. Cheguei agora na cidade. Ah, então, pipipi, saia daqui. Ah, não. Eu vou entrar. Eu quero assistir o filme. Não, todas as portas estão trancadas. Me perdoem, mas o Sef que mandou. Tá bom, então tchau. Mãe. Tá, aqui não tem muita coisa, né? É, banheiro. Tem um banheiro que não dá pra entrar. Então, vamos agora pro lado. Se você estiver no piriri no meio desse teatro, não vá no banheiro. É, porque não dá. Ai, que bonitinho. Aqui. O que é isso? É a academia, gente. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda. Dá pra entrar aqui? Dá pra digitar? Olha só, gente. Tem um escritório aqui, Vi. Sim, mamãe. Clica aí. Calma aí. Cadê você? Calma aí. Moça, volte aqui. Você entrou e nem pediu a minha permissão. Ah, me desculpe. Olá, moça. Tudo bem? O que você tá fazendo aqui na minha academia de balé? Então, eu vou fazer uma malhação extra. Você vai fazer aulas de balé, minha filha. Aqui não tem malhação, não. É balé. Mas também tem malhação. Ai, tem. Tem. Acredito. Você não sabia, não? Não. Gente, eu já tô malhando. Olha só, eu vou começar já com uma força aqui, ó. Aí mesmo. Dá pra malhar, gente. Eu pensava que era só aula de balé. Vamos ver o que é que fica mais forte. Saiu da jaula o monstro. Daqui a um ano a gente fica forte, Vi. Mas, gente, vem cá. Vamos agora fazer aqui outras coisas, tipo assim, ó. Vamos. Vamos aqui. Dar um soco no coisa. Mas eu tô dando um soco, mas o ferro não sai de mim. Mamãe, você gostou tanto, né? Eu não quero esse ferro. Pô, pô, pô. Tô dando chute. Nossa, gente. Mamãe, você gostou tanto. Vi como tira esse ferro. Gente. Vamos fazer um balé aqui pra ver se passa. Vamos fazer balé com o ferro na mão. Como é que vai ser isso? Tá pesada aí, mamãe? Gente, é porque eu sou uma bailarina muito hardcore. Tá? Gente, que lindo. A escola de balé das unicórnias. Vocês gostariam de fazer balé, meninas e meninos? Gente, eu acho que já tá bom pro balé de hoje, mas... Vi, olha aqui, olha aqui. Fazendo balé e malhando o duu. Malhando o duu. Malhando o duu. Chega de malhar por hoje, não é mesmo, mamãe? Sim, gente. Eu fiquei toda dolorida, meu corpo, com aquele balé maluco. Por aqui, por aqui. Por onde, Vi? Vamos no hospital pra ver se você tá bem. Ah, então me leva no hospital, porque eu acho que eu me machuquei toda. Eu fiz balé e malhei ao mesmo tempo. Ali, o hospital. Tem um emoji. Ali, gente. Coitada desse emoji. Ok, vamos lá no hospital, ver se a mamãe tá bem. Hospital de unicórnio. Sim, gente. Gente, eu mal cheguei na cidade e já fiquei toda machucada. Aqui. Moça, enfermeira, por favor. Dá um remedinho, moça. Então, a sua receita, você entra na sala 1-01-01-01, que você vai ser atendida. Tá. É, onde que é essa sala? Essa sala? Então, essa sala é pra cá, olha só. Médica. Aqui. Eu. Ai, eu fui sair do hospital, gente. Eu saí do hospital. Eu tô tonta. Gente, eu tô... Mamãe, cadê você? Tô aqui. Não, não tô bem, não. Acho que eu tô perdendo a memória. Não, acho que não. Meu Deus, um unicórnio. Ele precisa de ajuda. Ai, tadinho. Vou cuidar dele. Vem, unicórnio. Mamãe, vamos deixar que os veterinários cuidem dele, né? É verdade. Eu já tô me sentindo melhor. Agora, não vou estragar nosso passeio. Ai, mas bateu uma fome. Onde que a gente vai comer, Vi? É tão grande esse local. Nossa, uma fábrica de slime. Cadê você, mamãe? Eu entrei nessa coisa verde. Ah. Meu Deus, olha o tanto de slime e de unicórnio aqui. Gente, nós podemos fazer slime, gente. Gente, olha o tamanho. A gente... Sério? Quando nós fazemos um slime, ele vai te seguir pra todo sempre. Nossa, o slimeão gordinho tá atrás de mim. Que bonitinho, Vi. Ele é muito fofinho, né? Não, ele não veio atrás de mim, não. Ele ficou parado. É só você andar muito que ele teleporta pra você. Ah, tá. Nossa, que fábrica grande. Né? Então é daqui que saem os slimes. Sim, gente. Vou pular nesse slime gigante. Tá bom. Então vamos procurar outros lugares legais. Eu vi que tem uma lanchonete. Será que ela tá aberta agora? Meu Deus, os unicórnios gostam de slime, hein? Gostam mesmo. Estão todos aqui pra comprar slime? Mamãe, vamos. Vamos ali naquela... Me diz onde é, Vi. Aqui nessa lanchonete. Será que ela tá aberta? Vamos ver. Vamos ver. Ah, ela tá aberta. Vamos tentar entrar. Ai, que cheirinho bom. Meu Deus, que lindo. Gente, tudo aqui é muito kawaii. Calma aí. Que bonitinho, gente. Oi, moça. Tudo bem? Oi, eu também quero trabalhar aqui. Quer dizer... Moça, moça. Oi, moça. Tudo bem? Porque aqui onde a gente entra e você quer trabalhar. Tudo bem. Sente-se numa mesa dessas rosas. Tá. Só que eu não vou lhe atender. Nossa. Eu vou comer. Olha, tem uma porta aqui. Gente, é muito lindo, né, gente, esse mapa. Eu amei. Quando eu vi esse mapa, eu me apaixonei por ele. Eu também, gente. Eu acho que vai ser o meu mapa favorito aqui do Roblox, gente. Gente, eu posso escovar o dente com a mão na pia da cozinha. Sério? Aham. Tá, agora eu não sei mais onde a gente sai. Calma aí, é por aqui. Vamos tirar os slimes da porta. Os slimes querem sair. Pronto, agora nós vamos. Tá. Agora vamos ver. Aqui. Vamos nessa loja. Vitória tem delegacia? Ai, meu Deus. Será que tá tudo bem? Ai, meu Deus. Olha os unicórniozinhos com o chapéu de policial. Eu vi, gente. Olha uma delegacia de... Não acredito. Olá. Olá. Eu sou a delegada. Ô, dona delegada. Oi. Teve um unicórnio muito, muito malvado, reverso, que disse que eu não sou bem-vinda aqui na cidade. Eu quero fazer uma queixa pra ele. Eu quero que ele seja preso. Ah, então vem aqui nesse quarto. Que eu quero morar aqui pra sempre. Ok. Diga, entre no quarto e diga qual desses unicórnios foi. Ah, tá. Foi esse aqui roxo, ó. Foi esse. Ele tem uma cara de bonzinho, mas ele não é. Ele é perigoso. Olá. Você vai ser preso. Pelo nome da lei. Você vai prender o coitado unicórnio, gente. Que maldade. Como que sai, gente? Os slimes não querem deixar a gente sair. Eu vou sair. Ai, meu Deus do céu. Eu caí dura no chão. Foi um unicórnio. Vamos entrar aqui? O que acontece se a gente entrar aqui? Não sei. Meu Deus. É a parte da prisão. Gente, o submundo dos unicórnios. Coitado, mamãe. Vitória. Ele foi preso pelo nome da lei. Tem um slime aqui que é criminoso. Olha aqui. Seu criminoso, você grudou no meu lençol. Você grudou no meu cabelo. Você grudou no meu lençol. Gente, imagine. O unicórnio aqui, olha. Eu tô presa. Olha aqui. Ele tá realmente preso. Tá em pé. Vamos libertar ele. Vamos. Ai, não. O que é isso? Eu não quero mais malhar. Eu já malhei demais. Gente, eu não quero malhar. Eu quero salvar o unicórnio. Viu? Eu tô presa. Clica no é, mamãe. Eu buguei de novo, galera. É sério. Essa coisa aqui, ó. De academia, me persegue. Gente, eu não sou... Eu não quero malhar. Aqui, olha só, gente. Dá pra dormir. Gente, os unicórnios daqui estão todos presos. Nossa. Eu não gostei. Mas eu prendi ele aqui, ó. Tá. Em nome da lei. Em nome da lei. Vamos sair daqui. Gente, essa parte aqui. Eu não sabia que existia no mundo dos unicórnios. É, mas também existe lei aqui no mundo dos unicórnios. Ah, se tiver algum unicórnio que vai sair das regras. Salão. Vitória tem salão de beleza. Calma aí que eu te perdi, te visto. É só seguir um negócio preto. Vitória, que bonitinho. Ai, esse salão aqui, gente, eu vi. Ele é muito lindo. É muito fofo, galera. Olá, moça. Ai, que falta o Tumblr. Moça. O que você quer que eu faça? Eu vou fazer seu cabelo, tá? Ai, tô com medo. Mas, moça, pra você fazer o cabelo aqui, você tem que malhar. Só se malhar. Ah, entendi. Tchau. Ah, não, gente, eu vou dar reset de novo. Mamãe, agora que você já melhorou de novo, tirou aquele peso das suas costas, que tal a gente ir nesse busão aqui, nesse ônibus? O que que acontece? Olha o unicórnio aqui. Ele tá na fila pra entrar. Vamos ver. Gente, tem um carro dentro de um carro. Nossa. Hã? Gente, que legal, Vi. Gente, ok, né? Gostei, achei bem legal. Mas o que é aquilo ali, Vi? Aquilo aí? É uma agência de correios, onde os unicórnios mandam cartas. Sim, gente. Cadê você, mamãe? Olha, Vi, lá na frente, onde tem umas cartas. Na parede. Do outro lado, do outro lado. É, aí, Vi. Ai, gente, olha só. Gente, é porque aqui é muito grande. Aqui é muito grande, gente. Ai, que fofinho, gente. Olha que bonitinho, gente. Ai, moça, você quer mandar carta pra sua parente unicórnia? Eu quero mandar pra minha parente unicórnia. Ela se chama parente unicórnia. Tá bom, então você escreve aqui nesse papel o que você quer mandar pra ela que a gente manda, tá? Olha essas cores. Tudo muito colorido. Sério, muito pastel, fofinho. Ô, unicórnio, você quer mandar carta pra quem, meu amor? Você é muito fofinho, um bebezinho. É, você vai vir comigo agora. Ah, eu vou pegar um também. Não pode. Não pode? Não pode levar eles. Ah, eles fogem. Ali tem uma coisa escrita, milky. Leite? Eu gosto de leite. E vocês? Então vamos lá. Vamos correr, correr pro leite. Sim, gente. Vamos entrar naquele local que parece ser... Olha, uma lavanderia de unicórnio. Sim, gente. Vamos entrar primeiro aqui onde tem leite. Sim, eu gosto de leite. Eu acho que é onde os unicórnios compram leitinho. Aqui. Gente. Oi, tudo bom? É o supermercado. Olha só, gente. Gente, sucrilho de unicórnio. Aqui é o sucrilho barra cereal de unicórnio. Gente, vou entrar aqui no segundo andar. Olha, aqui tem várias coisas, comidas. Que bonito. Gente, os unicórnios aqui, ó. Podem comprar os seus cereais. Sim, gente. Tem até carrinho de supermercado. Aguenta coisa dessa? Ai, que fofinho. Gente, é muito kawaii, não é? Sim, eu gostei muito. Vamos ver se tá aberta a lavanderia, porque... Não. Tá fechada? Tá fechada, porque algumas coisas não estão no horário ainda, gente. Ai, é, não abriu. Mas eu sei que a lavanderia dá pra usar, gente. Sim. Ela dá pra lavar roupa. Olha que lindo esse lugar. Nossa, uma floresta. Uou. Uma floresta encantada. Nossa, mamãe. Tá saindo fumaças coloridas. Gente, o que é isso? Eu tô vendo uma coisa. Um unicórnio perdido. Eu tô vendo uma... Uma casinha na árvore. Ai, que bonitinho. Como será que é essa casinha na árvore? Vamos entrar? Calma aí. Tem que pagar. Não, é só você vir aqui. Olha só. Move out. Move out. E agora a gente... Eu entrei. Entra. Ok. Ai, eu quero morar nessa casinha. Que bonitinho, gente. Olha essa cozinha toda kawaii, gente. Apaixonei. Vamos ver o quarto? Vamos morar aqui, Vi? Ai, que lindo. Ai, meu mapa favorito. Agora eu tenho um novo mapa favorito. Porque todo mapa é meu mapa favorito, né? Sim, gente. Olha só, a gente tem uma vista da nossa... Floresta. E da floresta, gente. Gente, que lindo. Adorei. Apaixonei, gente. Gente, eu também. E tem várias casinhas na árvore. Super fofo. O que mais que falta a gente mostrar, Vi? Vamos entrar aqui no hotel? Não dá pra entrar. Gente, esses horários estão difíceis. Porque... Ai, que lindo. Olha o hotel. Tem um chifre de unicórnio em cima do hotel, Vi. Ai, que lindo. Eu queria entrar, mas... Vamos ver o que é aqui no Lego? Eu acho que é porque não tá no horário ainda de abrir. É, gente. O horário aqui é bem fuso horário. O horário é bem fuso horário. Gente, ainda não dá. Gente. Eu só abri de noite. Só pode? É porque tá de dia, né? Não é, gente. Aqui a gente já entrou? Já. Tem um monte de unicórnio aqui no chão. Aqui, ó. Ai, que lindo. Parece um carrossel de unicórnios. Será que dá pra entrar? O horário não dá pra entrar. Gente, o horário tá bem aqui. Se vocês quiserem que a gente grave novamente aqui nesse mapa, é só vocês deixarem nos comentários, pessoal. Sim. Então agora nós não vamos mais viajar de avião. Vamos viajar de ônibus. Vem, mas é você que vai dirigir, Vi. Eu tenho medo. Tá? Você dirige melhor do que eu. Vai lá. Então, mamãe, aqui acabou a gasolina e aqui não tem postura de gasolina. Ah, então a gente vai ter que ir voando com o unicórnio. Vamos pegar o unicórnio. Vamos. Vamos pegar o unicórnio e a gente vai voando pra casa. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu... Like, like, Mineblocks. Like, like, Mineblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Eu sou o unicórnio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.